As gigantes da tecnologia, tipo o Apple e a Nvidia, estão usando milhares de vídeos do YouTube para treinar suas inteligências artificiais sem permissão. Vamos entender certinho o que está acontecendo. A Mystery AI lançou dois modelos open source inovadores com 7 bilhões de parâmetros e desempenho de ponto em codificação e raciocínio matemático, disponíveis de graça. A open AI postou novos exemplos do Sora, mostrando vídeos incríveis e realistas, enquanto aumenta o acesso aos pouquinhos para mais criadores testarem. E o rival do Sora lançou o Hyper 1.5, dobrando a duração dos vídeos gerados para 8 segundos e melhorando a qualidade com upscaling de HD e realismo, disponível de graça para todo mundo. E muito mais, vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo da AI no nosso Inteligência Artificial Update. Bora lá! E o Andrid Kapart, que é um dos membros fundadores da open AI e o ex-diretor de Inteligência Artificial da Tesla, acabou de lançar uma plataforma educacional novinha em folha chamada Eureka Labs, né? E isso tudo só alguns meses depois de sair da open AI. A Eureka Labs é uma escola nativa de Inteligência Artificial. Isso quer dizer que ela usa Inteligência Artificial de ponta para melhorar a experiência de aprendizado dos alunos. O primeiro curso que eles vão oferecer se chama LLM 101N, que é tipo um curso de graduação onde você aprende a treinar os seus próprios modelos de Inteligência Artificial. E a plataforma mistura a experiência dos professores humanos com assistentes de ensino de Inteligência Artificial. Então, isso significa que os alunos vão ter o melhor dos dois mundos, que é a sabedoria e a experiência dos professores e a eficiência e o suporte constante ali dos assistentes de Inteligência Artificial. E o legal é que eles estão tonejando aí oferecer tanto turmas digitais quanto presenciais. Então, tem opção aí para todo mundo, né? E o Carpato também saiu da open AI em fevereiro para se dedicar a projetos pessoais, né? E desde então ele tem postado vídeos educativos sobre Inteligência Artificial no YouTube. Então, quer dizer que ele não para, né? E agora com o Recalabs, ele está levando essa paixão por educação e de Inteligência Artificial em um novo nível, né? A educação está prestes a ser revolucionada com essa tecnologia, né? A gente está falando aí de aprendizado hiper personalizado, onde cada aluno pode aprender no seu próprio ritmo e com tutores avançados de Inteligência Artificial sempre ali à disposição. E ter alguém como o Carpato, que é super respeitado aí na área, liderando esse movimento, é um baita avanço. Então, fica de olho aí no Recalabs, que parece que vem coisa muito boa por aí. E eu trago tudo em primeira mão aqui para vocês no Inteligência Artificial Update. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você se tornar membro do canal, você ainda vê os vídeos do Yaya Update primeiro do que todo mundo. E a Mistral acabou de lançar dois modelos de linguagem open source aí super inovadores, né? Que é o Codestral Mamba e o Mestral. Esses dois modelos são pequenos e especializados e prometem aí um desempenho de ponta em benchmarks importantes. Primeiro, vamos falar do Codestral Mamba. Ele é um modelo de 7 bilhões de parâmetros, né? E ele é rápido e tem recursos avançados de codificação que superam até os rivais como o Code Gemma e o Code Llama. E o mais impressionante é que ele consegue lidar aí com cumprimentos de contexto de até 256 mil tokens, né? Então, isso é o dobro do que o GPT-4 consegue. Então, se você trabalha com tarefas de codificações grandes, né? E complexas ou desenvolvimento local também, o Codestral Mamba é perfeito aí pra você. Já o MathStral, também com 7 bilhões de parâmetros, arrasa nos benchmarks aí de raciocínio matemático. Ele alcança um desempenho SOTA, né? Que é o State of the Art, com 56,6% no benchmark Math e 63,47% no MMLU. Isso significa que ele é excelente pra resolver problemas matemáticos complexos, superando muitos outros modelos por aí. E o melhor de tudo é que esses modelos foram lançados sob a licença APESH 2.0. Então, isso quer dizer que você pode usar, modificar, distribuir esses modelos aí de graça. Eles estão super disponíveis aí via API do Mistral e também no Hugging Face, uma plataforma aí super popular pra desenvolvedores de inteligência artificial de código aberto. E a Mistral tá mostrando aí que não precisa ter modelos gigantescos pra ter um desempenho aí incrível. Esses modelos especializados e menores estão provando que podem ser também muito eficazes, né? E no futuro a gente pode ver modelos de código aberto hiper específicos e altamente capazes pra cada setor. Isso abre muitas portas pra inovação e desenvolvimento em diversas áreas. E a OpenAI acabou de lançar novos exemplos do seu modelo de geração de vídeo, Sora, lá na página do Instagram da empresa, né? Parece que a ferramenta tá sendo expandida devagarinho aí pra mais criadores testarem. Pra quem não tá sabendo, o Sora é um modelo de geração de vídeo da OpenAI. Ele tá causando aí um reguliço no mundo da criação de conteúdo porque parece ser simplesmente fantástico, né? Esses novos exemplos aí mostram como a ferramenta tá cada vez mais poderosa, os vídeos têm uma qualidade muito boa. E o legal é que a OpenAI tá liberando o Sora aos pouquinhos pra mais criadores. Então a gente pode esperar aí ver um monte de conteúdo novo e criativo vindo por aí, né? Uma ótima oportunidade tanto pra quem tá sempre buscando aí ferramentas inovadoras. Eles tão mostrando do que o Sora é capaz e como ele pode ser uma ferramenta incrível pra quem trabalha com vídeo. E fica ligado porque com essa expansão aí lenta, pode ser que você seja um dos sortudos a testar o Sora em breve. Se você já é um deles, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá? E um dos rivais do Sora, o Hyper, acabou de lançar o Hyper 1.5, que é um novo modelo de geração de vídeo que tá dando o que falar. Tem vídeo aqui no canal mostrando como usar o Hyper de graça e naquele vídeo ele deixava gerar só 4 segundinhos, né? E agora eles dobraram a duração dos vídeos gerados pela plataforma pra 8 segundos e ainda adicionaram aí alguns recursos muito legais de upscaling HD, né? Que então agora os vídeos tem uma resolução bem mais alta. Outro ponto forte do Hyper 1.5 é o realismo. Os vídeos ficaram muito mais próximos da realidade, né? Com detalhes aí mais nítidos, movimentos mais naturais. É tipo quando vê um vídeo gravado por uma câmera de verdade, né? E pra completar eles também melhoraram a geração de imagens. Então a gente consegue criar imagens estáticas com uma qualidade muito boa, né? Essas melhorias são super importantes porque tornam a criação de conteúdo visual ainda melhor, né? Pensa nas possibilidades, né? Pra publicidade, educação, entretenimento, né? Até mesmo pra gente que ama aí criar conteúdos pras redes sociais, né? Então com vídeos mais novos e mais realistas, dá pra fazer muita coisa legal. E a gente tá vendo uma evolução rápida aí nessa área e essas ferramentas estão cada vez mais poderosas e mais acessíveis. E imagina só! Há gigantes da tecnologia, tipo Apple, NVIDIA, Dropbox, Salesforce, usando vídeos do YouTube pra treinar suas inteligências artificiais sem ninguém saber. Sem permissão mesmo, né? E não são poucos vídeos não, tá? A gente tá falando aí de mais de 170 mil vídeos, de mais de 48 mil canais. Então isso inclui desde criadores mais populares, né? Até veículos de notícia e canais de aprendizado. Então é como se a gente estivesse alimentando essas inteligências artificiais com os nossos vídeos sem nem estar sabendo, né? Então a organização Eleuter AI, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, pegou essas transições e colocou tudo numa coleção maior chamada The Pile. É tipo um pacotão aí de dados que desenvolvedores e acadêmicos usam pra treinar suas inteligências artificiais. E olha a treta, né? Os criadores desses vídeos não faziam ideia de que os conteúdos deles estavam sendo usados pra isso. YouTube, inclusive, tem os termos deles de serviço, né? Que é proibido usar conteúdo sem permissão. Então a Apple, por exemplo, teria usado esse conjunto aí de dados pra treinar o Open Health, né? Que é o modelo aí ligado a novos recursos de inteligência artificial pros iPhones e pros Macbooks. E a gente fica aqui pensando, né? Será que isso vai dar algum problema legal pras empresas, né? Até agora não parece que vai não, mas é claro que a galera não vai gostar nada dessa história, né? A questão aqui é muito mais ética e moral. Pensa bem, a gente coloca aqui o nosso conteúdo no YouTube, esperando alcançar aqui o nosso público, ganhar views, inscritos, até ganhar aí uma graninha. E aí vem uma empresa e usa isso pra treinar uma inteligência artificial sem nem pedir isso pra gente, né? Então isso não é nada legal. Vai gerar aí um bafafá com certeza, uma crise aí nas relações públicas. E quem sabe até pode levar aí a mudança nos termos de serviço ou nas práticas dessas empresas no futuro, né? Uma situação que mostra como a tecnologia e a ética nem sempre andam aí de mãos dadas. Então é bom a gente ficar de olho porque o que tá em jogo aqui é o respeito ao nosso trabalho, a nossa autonomia como criadores de conteúdo, né? E você, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e clica aqui nesse card pra ficar ainda mais atualizado sobre tudo que tá acontecendo no mundo da IA. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.